Ela tá ali, ela tá ali ó Faz a sonsa amiga, faz a sonsa Isso, deixa ali, deixa ali, deixa ali Não, agora volta Agora volta Agora volta gachorra Agora volta gachorra Agora volta gachorra Deixa eu dançar aqui, só pra você ficar feliz Você não é boa? Você não é boa? Você não queria minha amiga? Zico, vou lá Será que vem aí gente? Eu vou conseguir jogar muito zede Espero que não, porque Um pouco de vergonha, sabe gente? Um pouco de desgosto De amigas que jogam com esses boneca aí Boneca não Tubarão de viego Passada Preferência Amiga, acho que você tem que seguir seu coração Fazer o que a senhora quiser Espera que ela tá boa Ela tá fortíssima, ela foi nerfada ainda? Não, não Nossa, então ela é fortíssima Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tá amiga Amiga, você é um zede, né? Gostoso campar Puxa, puxa, puxa A vida, a vida dela, a vida dela, a vida dela A vida dela 3, 2, 1 E esse aqui também, né? Vamo, 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 vamo Vai, 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 vai Segue, segue, segue Não, 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 não Não, 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 não Killing spree Killing, killing spree Ah, gente, ganha isso aqui, gata Não, não ganha Tô descendo Não dá tempo Não dá, não dá Não dá Não dá Parei ela Hum, então, raciocando A gente mata pra todo mundo, hein? A gente mata pra todo mundo, hein? A gente mata pra todo mundo, hein? Eu morro, gata Bora Perfect, perfect Pegando Eu queria só pegar 6, hein? Só isso eu queria Só 6 Boa 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 Morreu Eu queria pegar 6, hein? Se a gente ia fazer tanta limpa ali, amiga Ai, que triste Que louca Subiu Arrasou, amiga Arrasou, amiga Arrasou Alegria, alegria, alegria E tava todo mundo aqui Eu amei, ó Budos das gachorras Ela tá ali, ela tá ali, ó Faz da sonsa, amiga Faz da sonsa Isso, deixa ali, deixa ali, deixa ali Não, agora volta Agora volta Agora volta, gachorra Agora volta, gachorra Agora volta, gachorra Deixa eu dançar aqui Só pra você ficar feliz Você não é boa? Você não é boa? Você não é boa? Você não queria, minha amiga? Zico, vou lá Tô com o lance Tô com o lance Tô com o lance Tô com o lance Tô indo, tô indo, tô indo Tô com o lance Tira, mano, amiga Mega Ah, tá aqui, ó Não Tchau, tchau, tchau Essa rena tá aqui Ela não vai empuxar, não É essa aqui Ai, varatou um pouquinho pro meu item, eu não quero voltar agora Eu acho que eu fiz merda, né? Eu acho que eu fiz merda Eu fiz merda, eu fiz merda Ele puxou, sai Aqui morre, aqui morre, ela tem ult Eu acho que eu fiz merda Aqui, 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 o outro aqui também Tem um set ali Ela me jogou o cara Ela me jogou o cara Ai, ai, família Ai, barilha Falou, falou, falou Tô cegando, tô cegando, tô cegando Nossa, gente, isso aqui foi coisa de main pike, tá? Eu esperei certinho, porque eu sabia que não ia pegar no meu E Eu tinha certeza que não ia pegar no meu E E aí eu esperei ele dar o pulo Pra eu ir na boca dele Eu vou, não quero que ela encosta em você não Tô aqui, tô aqui Tô aqui Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vem aqui, vem aqui Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Ai, foi o esperei certinho Gente, eu fico passada Ai, como eu sou boa com esse boneco Nossa, como eu sou estranha com esse boneco Não, acertando, você mata Tá, você tá com um negócio de lentidão Tudo Ele vai pro lado Ai, foi triste Eu devia ter gravado, guardado no meu culo Aaaaaah 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 Amiga, 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 amiga Bate aqui, bate aqui Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Eita, 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 eita Eita, 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 eita Se a gente tivesse encampado o 7 talvez seja o melhor. Gente, a menina aqui, eu pedi ajuda aqui. Eu acho que estou indo. Estou chegando. É. Gente, sobrou os dois mais roubados, né? Vai drag, bate no 7! Vai, amiga, você e o... Ih, não tem Renata. Ai, amiga, um pouquinho. Ai, nossa, um tapinha. Morreu, 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 morreu. De novo já esse negócio. Boa, boa, boa! Agora, Renata! Nossa, Tubarão, você serviu muito! Uuuuh! Nossa, Tubarão. Gente, amiga! Você é azul. Nossa, amiga, você ouviu. Tchau, tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau.